Aí, mais um balão dos mágicos, moderado de 14 Esse aqui é aquele cara que fala, libera mas não libera, ele fica travando Todo mundo tem que liberar os guias e ele trava Olha a cara, olha a cara do cara, mano Cadê o Paulo? Aí, ó Plane de vara Quero ali as bombas Descortado E os apito Olha lá, folhetorio diurno Focou do Nilce, aí, ó Põe aqui, ó Ó, um recadinho pra quem, né? Aí, nenê Mais um, hein? Ó, vai comprar pão pra mulher É, não pode deixar mulher sem pão Vai buscar no shopping E não vai ver balão Tá aí, ó Até o Gordinho, o Erikson tá aqui Ó, mano, até o Erikson tá aqui, mano Até o mais errado tá aqui, mano Pior dos todos, mano Ó, vou até filmar Olha a cara do condenado, mano Olha aí, ó O cara veio direto do Belíssima Olha aí, mano O cara veio direto do Belíssima Trabalhou a noite inteira no Belíssima Mais um, hein, nenê? Mais um e nada Tá dominado Ó O Gordinho trabalhou a noite inteira no Belíssima lá, mano Dentro da bunda Tá dominado Tá aí, ó Tá lá na casa do nenê Falou, não vai ver balão hoje Vai cuidar das crianças Puta, nenê Tá feia a coisa, hein, nenê Cara Ó, nenê Mais um, hein, nenê Puta Vai pro Japão, mano Nenê, pode crer, mano Vai pro Japão, nenê Vai pro Japão, nenê Vai pro Japão, nenê Eu voltei de lá, mas você sem chance, mano Você tem que ir pra lá, mano Você é um zero à esquerda, mano Você não faz nada da vida, mano Mas aí, ninguém precisa saber o que é, mano Aqui, ó, o balãozinho Ó, o nego brigando com os tarap Aí, ó, o Josias Libera, Josias Libera todo mundo aí, ó, nego Libera, nego Libera, Paulo Deixa que eu travo Aí, a churrasqueira Ô, Josias Tá com você não, o durex? O durex Tá aí, ó, em cima da gaiola aí, ó Tá tudo pronto ali, Josias? Tá tudo esquema, Josias Tá aí, ó Logo mais Cadê o roubo? Tava na sacola, tá louco Ó, chapéuzinho aí E os doze metros lá? Muito louco, hein, gorgão Caralho 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 Aí, pessoal Bico do balão de Josias de 14 Tá aí Tá aí Calma aí, sorri, ó Segura Segura Ó, o zíper tá aberto, caralho Calma Ó, o zíper aberto Segura, ó Segura Calma Dá um sorriso Vai Ai, porra Segura aí, mano Calma aí, calma aí Não dá, pô Segura aí Segura, segura aí Segura, segura aí Não, não Segura mais um pouco aí, mano Porra Ó, quem disse que bater punheta não deixa forte a pessoa, mano? Boa sorte, Marcos Vamos Olha, está nas últimas esteiras Ainda falta uma gaiola de apito Tá aí Balão da Mágicos Aí puxou todos os blocos Todas as esteiras Só falta a gaiola Balão da Mágicos Ó lá Última gaiola tá sendo liberada Gaiola de apito Tá lá na mão deles Aí Mágicos, boa sorte aí E deu tudo certo pra vocês Bonito balão, hein Guizinho, vê o seu guia Aí vai embora mágicos Boa sorte 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caiu. Caiu. Caiu nada. Desceu, cara. Caiu. 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 Obrigado.